O cara falou, eu não gosto dessa porra não, cara. Eu perdi dinheiro com sua merda, hein. Nem sabia. O cara apostou em pirâmide financeira. Futebol é pro povo, velho. Aí me veio o cara comentar o futebol e manda uma dessa. Futebol é pro povo, velho. Mas vem cá, você há 20 anos, quando você foi pro estádio 97, o está... Você quer água? Eu quero. Quer uma aguinha? Aguinha e café tá vindo aí. Já foi pegar. O estádio 97, você pega o estádio 97. Já era um programa com essa proposta. O estádio era muito legal. Cara, o futebol... Porque tem treta, tem as coisas, é muito legal. Eu como carioca posso falar uma coisa. Eu vivi 22 anos da minha vida no Rio e 23 eu vivo em São Paulo. Essa água é dele. Obrigado. Isso eu acho que eu posso falar, porque eu vi um jornalismo esportivo no Rio de Janeiro muito mais focado. Você morou lá também, você sabe. A crônica esportiva carioca, ela é muito mais entusiasta do espetáculo. Lá vem o Megão, Maraca, Botafogo, Vasco... Porque é um carioca, é assim? Sim. Em São Paulo, a coisa é uma ranheta, é o dirigente, é a porra da... Não sei o quê. É um negócio mais tenso, né? O reflexo... E dentro das arquibancadas hoje é igual. Você vai no Maracanã ver um Flaflum, Flamengo e Vasco... É zoeira. Porra, ainda tem aquela vibe legal pra caramba de antigamente. Faz em compensação fora do estádio. É tiroteio, é uma beleza. Eu levei meus filhos pra ver Corinthians e Boca, os moleques tudo fanático. 600 pau o ingresso, cada um. Caralho! Eu não sabia que tá... É mesmo. Paguei 600 pau cada um e 100 pau o estacionamento. Uma baladinha de dois contos. Caralho, beija. Ganhou pelo menos? Não, eu pago porque eu não quero o favor de ninguém. Não, não. O Corinthians ganhou? É, tá bom. Não, mas é isso que eu tô te falando. Paga, mas eu sou igual a você. É, não quero... Tá louco. Mixe o saco, tá aqui pago. Isso aí é o EASAF já, Adama. Cara, aí... Aí... O futebol... Estão tirando o povo. Aí os programas de televisão o povo não tem mais como ver, porque quem entende essas porra? Os caras tão de blazer. Sem contar que o cara tem que ter TV a cabo, né? O último terço do campo, velho. Uma terço, uma terço, a escola é obrigada. A igreja ensina também o terço. Então, assim, o terço... Porra, velho. Porra, um terço... Não, peraí. Um terço, o cara tem que saber. O que é um terço, né, bora? Depende, Carioca. O que é um terço? Tem que saber, porra. Não é que tem que saber. Quem estudou sabe. Quem não estudou não sabe, irmão. Um terço não, porra. Um terço não. É básico demais, velho. Não, mas se você falar o último terço do campo... É, o último terço do campo. Acho que ainda dá. Ainda dá. Sabe o que é isso? Se os caras querem dar uma nova... Nomenclatura. Nomenclatura. E mostrar... Olha, eu falo de futebol, mas eu sou um cara culto. É que eu deletei um cara ontem que você vê que o time fez uma marcação em pentágono. Perfeito. Em octógono, em... Quando eu fazia minhas aulas de econometria na PUC, eu não entendi a merda nenhuma. Eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou passar nunca nisso aí. Aí eu pensava, eu não vou usar econometria em lugar nenhum. Usa no futebol hoje, cara. Usa hoje. Pra falar do... É. Tem programa que tem gráfico. Tem gráfico. Super. Vamos ver o balanço do Real Madrid. Mas você não acha isso legal, Benjado? Legal? Eu acho. Ver o balanço do Real Madrid? Eu acho assim. Eu acho que tem gosto pra tudo. Tem um programa que tem um público que queira conhecer um pouco mais sofisticado, queira uma linguagem mais coloquial. E uma coisa, por exemplo, são caras que eu admiro. O PVC, por exemplo, é um cara que eu admiro pra caralho. Mas o PVC que trabalhou comigo, que é genial, como pessoa e como jornalista, apesar de tudo, o PVC não usa esses termos. O PVC é um cara que conhece, entende, tem uma memória surreal. Só que se você parar pra ouvir o PVC, qualquer cara hoje, ouve o PVC, entende. Agora, tem uns caras aí que vão falar, desculpa, vai pro Google, cara. Eu não vejo o PVC. O PVC é genial. O PVC não fala... O Mauro Bet, eu gosto. Eu gosto desses caras. Mas o Mauro, mas o Mauro não vai falar... O Bet é sensato. O Mauro não vai falar... O Mauro é meu parceiro de longa data. O Mauro não vai falar volante híbrido. Eu tô tentando entender, eu tô tentando entender de quem que você tá falando. Não, tem uma porrada. Não vou citar nome, mas tem uma porrada, cara. Uma porrada. Vários. Eu gosto muito da resenha, quando tem jogador, assim, ainda mais Vampeta. Ah, se segurar, essa puta que pariu. Inclusive, tô aguardando o Vampeta aqui. Vampeta tem que vir, pelo amor de Deus. Eu gosto muito da resenha, quando tem jogador. Eu fiz um, como chamam do... Lá da Pan, cara, do... Na Gazeta. O Flávio. O Flávio. Eu fui fazer um com o Vampeta. Bicho, nós ficamos falando do 2-2-2. Da Campo de Balente? Eu e o Vampeta, bicho. Na Gazeta. Eu falei, não tem nada a ver com futebol de zona. É maravilhoso, cara. Traz o Souza também. É bom. O Souza. Cara, sexta-feira, o Souza contava... Eu e o Souza e o Vampeta lá na live. O Souza contou a história do Sheik. Vocês já trouxeram o Sheik? Não. Vamos trazer o Sheik. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Mas aí você tem que começar às duas da tarde... E até às oito. Dá uma pausa e volta pra madrugada. São as melhores, velho. E ele é figuraça, né, cara? Ele já mexeu nas nossas gavetas, né? São as melhores histórias só do Sheik, cara. É, Merson, você é um figura, né? O Sheik é um cara que... Ele me zoava no programa. Ele já tem um macaco ainda? Ele tinha um macaco? Tem. Ele tem um macaco. Uma macaca. Uma macaca. Ele tem... Eu lembro que ele tinha uma macaca. Ele adora ela, muito louco, cara. Ele tem um cara que ele tinha um cara que ele tinha um cara que ele tinha. Obrigado.